Olá, seja bem-vindo ao canal, meu nome é Alexandre Neves e neste vídeo vou ensinar para vocês como obter as velocidades de um corpo rígido no movimento plano geral, utilizando as equações da cinemática do corpo rígido, logo depois da vinheta. Então o exercício que a gente tem aqui mostra o seguinte, o sistema baixo é utilizado em um sistema transportador. O funcionamento desse sistema é descrito da seguinte forma, durante um certo intervalo de seu movimento, a haste do cilindro possui velocidade de 1,2 m por segundo para a esquerda e aciona esse braço AB, que por sua vez faz com que a haste C gire em torno do ponto C. Para o instante em que θ é igual a β é igual a 60 graus, determina a velocidade angular do braço AB e a velocidade angular da haste BC. Então aqui nós temos um problema de movimento plano geral. E nós vamos começar aqui a observar o seguinte, como θ é igual a β, que é igual a 60 graus, a gente pode prever que nós vamos ter um triângulo equilátero aqui. Se eu fechar esse lado aqui, a gente vai ter um triângulo equilátero e não vai ter jeito, nós não vamos poder fugir da trigonometria. Então com isso a gente já tem uma ideia de como nós vamos montar a nossa resolução. Partindo daqui do enunciado, ele diz que esse cilindro no ponto A, ele vai ter uma velocidade apontando para a esquerda, que vale 1,2 m por segundo. Então aqui nós temos um VA. Com isso, o que ele vai fazer? Ele vai deslocar esse ponto. Então nós vamos prever que, conforme isso daqui deslocar para a esquerda, essa haste vai acompanhar o sentido aqui e vai girar no sentido anti-horário. Então eu posso fazer o seguinte, nós temos um ponto aqui, que é um ponto de rotação, e ele é fixo. Com isso, esse ponto B aqui da haste, gira, faz a haste girar no sentido anti-horário. Então girando no sentido anti-horário, o que nós vamos ter? Nós vamos ter aqui um VB, essa haste gira aqui no sentido anti-horário. Então, nosso ômega BC está apontando nesse sentido aqui. Agora nós vamos começar a determinar as coordenadas. Então podemos fixar nosso sistema de coordenadas no ponto A. Só que para isso, a gente vai precisar determinar as coordenadas do ponto B, as coordenadas do ponto C. Então o ideal aí é fazer o quê? É resolver esse triângulo que está aqui, porque a gente sabe, por ser equilátero, nós vamos rebater e a distância que nós vamos ter aqui vai ser a mesma distância que nós vamos ter aqui. E podemos resolver aqui também, esse outro triângulo. Uma vez que a gente conhece esse ângulo aqui, então a gente consegue resolver esse outro triângulo formado aqui nessa barra. Então começando a resolver esse triângulo menor aqui, a gente vai ter o BC, que ele tem aqui 250. Esse ângulo aqui vai ser um ângulo de 30 graus. Então nós conseguimos determinar esse cateto e também conseguimos determinar esse cateto. aqui nós temos o cateto oposto, cateto adjacente. Então, vou chamar isso aqui de XC, vou chamar isso aqui de YC. Então, XC é cateto oposto, YC é cateto adjacente. Vou trabalhar aqui, primeiro, conhecendo a hipotenusa, seno de 30 graus, cateto oposto, que é XC, sobre a hipotenusa, que é 250. Então, fazendo a multiplicação aqui, nós vamos encontrar que XC é 250 vezes o seno de 30, seno de 30 é meio, Então, isso aqui vai dar 125 milímetros. Para YC, a gente vai trabalhar com cateto adjacente, né? Cosseno 30 é igual a YC, sobre 250. Então, nosso YC vai ficar 250 vezes o cosseno de 30, cosseno de 30, ponto 8,66. Então, isso aí vai dar 216,506 milímetros. Então, nós temos essa distância já agora aqui, ó. Tendo essa distância, a gente consegue determinar o quê? A gente consegue determinar esse outro triângulo aqui, né? Então, esse outro triângulo, ele vai ser 500 de hipotenusa. Nós temos o mesmo ângulo lá em cima de 30 graus. E aqui a gente vai ter 500. O ângulo agora aqui é 30 desse lado. Então, nós vamos descobrir essa coordenada aqui. Vou chamar de XA. E vou chamar isso aqui de YA. Nomenclatura aqui, isso eu estou usando para poder facilitar. Então, partindo da ideia que eles são semelhantes, eu posso até aplicar a semelhança de triângulos, né? Porque eu tenho aqui 30 graus, aqui eu tenho 30 graus, aqui eu tenho 250, aqui eu tenho 500. Então, nós podemos ver que a proporção que existe aqui é de duas vezes. Então, se é de duas vezes, eu posso falar o quê? Esse lado aqui, como eu descobri que é 125, eu vou ter que XA vai ser o dobro. Então, XA vai ser igual a 250. A mesma coisa vai valer para YA, pela semelhança. Então, vai ser o dobro, 216,506 vezes 2, isso aí vai dar 433,012. Fica mais fácil você trabalhar desta forma. Feito isso, agora nós já temos as coordenadas, né? Então, essa distância aqui, XA, que nós acabamos de calcular, ela vai ser dobrada, vamos dizer assim. Então, aqui nós vamos ter exatamente o quê? Os 500 milímetros, pelo fato do triângulo ser equilátero. Então, isso aqui já era uma coisa que nós poderíamos prever, né? 500 milímetros é essa coordenada aqui. Essa altura nós já temos, que é de 433,012. Então, nós já temos as coordenadas aí. Para esse ponto, observa aqui, ele vai ter essa distância aqui, né? Então, essa distância vai ser o quê? Esse pedaço vale 250. Aqui, para XC, eu tenho ele como 125. Então, quer dizer que essa distância do ponto A até esse ponto vai ser de 375. Então, eu consigo também determinar essa outra distância aqui, ó. 375. Com isso, nós fixamos agora o nosso sistema aqui, como Y e como X, e vamos construir o nosso quadro de coordenadas. Então, o nosso quadro de coordenadas, eu vou colocar aqui o ponto, vou colocar coordenadas para X e para Y, e a partir daí, nós vamos colocar os valores para cada um desses 3 pontos, A, B e C. Então, o ponto A, nós sabemos que ele é origem, 0, 0. Ponto B, ponto B, nós vamos caminhar na direção X e caminhar na direção Y. Na direção X, ele vai calcular, ele vai caminhar 250 para ponto B, 250 para X e 433.012 para Y. Ponto C, em X, ele vai calcular, ele vai caminhar aí 375 e essa distância que ele vai ter aqui vai ser a metade do 433.012. Observa que o triângulo aqui também é retângulo semelhante ao triângulo que está do lado esquerdo. E como nós já calculamos essa distância aqui, que é de 216.516, automaticamente, essa distância também vai ser 216.506. 216.506. Então, com isso, agora nós conseguimos montar nossas equações. Então, eu vou começar a montar a equação para essa barra AB, que eu não conheço qual é a rotação dela, mas observa o seguinte, esse vetor aponta nesse sentido, esse vetor aponta nesse sentido, a tendência dessa barra é fazer este movimento, um movimento horário. Mas isso aí é uma coisa que você não precisa identificar nesse momento. Se por acaso você adotar um sentido diferente do que você está colocando, o resultado vai ser invertido. Então, vamos começar aqui com a nossa barra AB. Lembrando que o cilindro só está impulsionando o ponto. ele não rotaciona, ele está fixo. Então, nossa barra AB, montando uma equação para ela, eu vou escrever que VA vai ser igual a um VB mais a rotação ômega AB vetor B menos A. 1,2I observa que esse VB vai ter que ser feito uma decomposição. Essa decomposição vai ser em função do ângulo que nós temos aqui em relação à horizontal. Então, isso daqui vai aparecer também. Então, posso aqui começar com o vetor VA, ele está apontando para a esquerda, então ele é negativo em X, menos 1,2I é igual VB, vou projetar VB aqui para X e vou projetar VB aqui para Y. Observa que nós temos esse ângulo aqui, esse ângulo ele vai ser o mesmo ângulo que nós temos aqui. Então, nessa condição, esse ângulo aqui vai ser um ângulo de 30 graus, exatamente o ângulo que nós temos aqui. Então, projetando esse VB em X vai ficar VB cosseno de 30 em I negativo menos VB seno de 30 J porque ele está apontando para baixo também. Menos VB seno de 30 J ômega AB eu estou admitindo que ele está girando no sentido horário então menos ômega AB sentido horário vai dizer que essa rotação ela é negativo K negativo K produto vetorial de B menos A então ele vai ficar menos 0,25i 433,012 menos 0 menos 0,433,012 J vamos fazer o produto vetorial aqui vai ficar menos 1,2i é igual cosseno de 30 é 0,866 então vai ficar menos 0,866 VB I seno de 30 é 0,5 vai ficar menos 0,5 VB J aqui nós temos o produto vetorial K vezes I vai dar J negativo com negativo positivo então vai ficar mais 0,25 ômega AB J K vezes J dá menos I eu tenho negativo aqui mais I negativo aqui menos I novamente então menos 0,433,012 ômega AB I lembrando K vezes J dá menos I tem um negativo aqui fica positivo tem um outro negativo aqui volta fica negativo agora eu posso fazer o que posso separar os termos que nós temos aqui então eu vou separar os elementos I dos elementos J então separando I e J nós vamos ficar para I nós temos 1,2 negativo lado de cá menos ponto 866 VB aqui nós temos um outro ômega AB para I então menos 0,433 0,12 ômega AB para J o que nós temos em J do lado de cá nós não temos nada de J então é zero aqui nós temos menos meio VB então menos meio VB e aqui nós temos ponto 25 ômega AB menos ponto 25 ômega AB observa que nós temos aqui um sistema com duas equações e duas incógnitas onde nós já podemos fazer o que isolar o VB aqui então vou isolar o VB da equação J então isolando esse VB ele vai ficar de que maneira passou o 0,25 para o outro lado vai ficar menos ponto 25 dividido por meio ele vai dar meio né então menos meio VB é igual a menos 0,25 ômega AB joguei o meio para o outro lado então vai ficar 0,25 dividido por meio vai dar meio ômega AB vou pegar esse VB e substituir na equação I então substituindo o VB na equação I nós vamos ter que menos 1,2 é igual a menos 0,866 VB no caso meio ômega AB aqui menos ponto 43 0,12 ômega AB então fazendo essa conta aqui menos 1,2 é igual 0,866 vezes meio vai dar 0,433 com mais 0,433 daqui então a gente vai ficar com aproximando aí né menos 0,866 ômega AB esse esse aqui está multiplicando passa dividindo então ômega AB vai ficar 1,2 dividido por 0,866 que vai dar 1,3857 metros por segundo radianos por segundo mais por segundo não radianos por segundo essa é a rotação da barra AB se eu substituir aqui voltando no VB então VB igual a meio disso daqui então a velocidade do ponto B vai ser de 0,6928 metros por segundo então isso aqui nós já resolvemos aí a barra AB agora falta resolver a barra BC é o que a gente vai fazer agora então para barra BC o que que nós temos nós temos a equação que vai ficar de que forma vou colocar aqui barra BC vai ser quem 1VB que é igual a 1VC ponto fixo de rotação mais ômega BC vetor B menos C posso fazer o que aqui esse VC ele é zero porque é um ponto fixo de rotação o VB nós já temos então a gente vai trabalhar com a projeção aqui continuar ainda trabalhando com a projeção e fazer a subtração para obter esse vetor aqui então vou dar continuidade aqui vai ficar VB tem o valor dele e vou ter que projetar então vai ficar ponto 69 28 cosseno de 30 i só que negativo porque ele está apontando para a esquerda menos ponto 69 28 seno de 30 j apontando para baixo mais igual o ômega bc a gente vai colocar como ômega bc k produto vetorial de quem b menos c então 433.012 menos 216 506 em j 250 menos 375 em i então ele vai ficar menos 125 i com menos com mais 216.506 j mais 216 vírgula 506 j seria o que? o b menos c b menos c vou arrumar isso daqui melhor então vou colocar aqui ponto 69 28 cosseno de 30 i ele vai ficar menos ponto 69 28 vezes cosseno de 30 vai ficar menos 0,6 arredondando 0,6 i ponto 69 28 cosseno de 30 69 28 vezes o seno de 30 ele vai ficar ponto 34 64 j menos ponto 34 64 j aqui nós temos k vezes i que vai dar j só que eu tenho negativo aqui então ele vai ficar menos j menos 0,125 porque está em metro 0,125 ômega bc j e aqui k vezes j vai dar menos i então menos 0,215 0,15506 em i i ômega bc i mesma coisa vou separar i e j aqui o que acontece os dois resultados tem que ser iguais tá então menos 0,6 para i menos 0,215 0,15506 ômega bc j menos 0,3464 é igual a menos 0,125 ômega bc começar por essa daqui 0,6 dividido por 0,215 0,2506 vai dar 2,784 se eu usar esse cara aqui então ômega bc 2,784 radianos por segundo se eu usar essa de baixo 0,3464 dividido por 0,125 vai dar 2,77 aí é o caso do arredondamento né então ômega bc nesse caso aqui tá dando 2,7712 claro nós temos um arredondamento envolvido aí a gente pode trabalhar como sendo 2,784 ou 2,78 a nossa rotação da barra bc com isso nós concluímos o exercício de cálculo de velocidades angulares e determinar quais são os valores envolvidos para a parte de velocidades lineares utilizando o movimento plano geral espero que vocês tenham gostado do vídeo se vocês gostaram deixa o like aí pra nós pra poder fortalecer nosso canal deixe nos comentários se tiver alguma dúvida referente ao conteúdo de movimento plano geral e cinemática dos corpos rígidos e não esqueça de fazer sua inscrição no canal até o próximo vídeo tchau 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 tchau